. . Mas o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma coisa! O que vai fazer? A gente vai fazer uma coisa! Vamos lá! Vamos lá! O que vai fazer? O que vai fazer? Vamos lá! Atenção Pedro! Trazer a chave do carro do Wagner O que é que está indo? Está quente mesmo? O que você... O que você tá... Eu vou levar um pouco aqui, a mão Ele tem... Ele tem... O que está fazendo? O que é que a gente não chama? Qual a gente vai pegar o prêmio? O que é que ele quer dar um prazer? O que é que eu vou fazer? O que é que a gente vai fazer? O que é que a gente vai pegar o prêmio? Ele vai pegar o prêmio para o prêmio É esse que vai pegar o prêmio oi 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 o Obrigado.